Entre as principais atrações da região está o centro de Monte Verde, onde se concentram os melhores restaurantes, bares e o coração de tudo é a Avenida Monte Verde. E pra você que gosta de comer bem, Monte Verde também é o local pra você estar e experimentar. Eu tô aqui com o chefe Edu Cardoso, no restaurante O Alquimista. Alquimista já diz tudo, né? Aquela alquimia gostosa, né Edu? É, muito prazer, muito obrigado pela presença. É, o alquimista é o dom da criação, né? A gente chama aqui que o alquimista é sinônimo de maluco, né? Todo mês tem coisa nova, então é uma criação constante aqui. Bom, Edu, você tá aqui há pouco tempo, você chegou na cidade, você já chegou com uma larga experiência de vários outros restaurantes, mas o pessoal que vem pra Monte Verde gosta de uma comida boa, né? Olha, a gente veio com uma ideia de ir na contramão mesmo, né? Esses programas de televisão, de culinária, acho que nunca se teve tanto programa de gastronomia no mundo. E eu entendi que antigamente as pessoas iam pras regiões pra comer a comida da região. Hoje, simplesmente, elas vão comer. Pra quê? Pra postar, pra criticar, pra avaliar. Então, eu tive que pegar esse trem, tive que entrar nessa onda e trabalhar visualmente os pratos e trazer novidades também. Não só de comida regional, mas cozinha contemporânea e mundial também. Temos também a cozinha mineira aqui no nosso cardápio inserido, não podia deixar faltar, né? Comida regional, truta, por exemplo. Mas, de fato, as pessoas ficam quatro, cinco dias aqui e uma hora não quer ficar comendo só fundi ou só pizza, né? Então, a ideia era diversificar todo o cardápio por isso. Você é de São Paulo e você tem uma experiência no litoral paulista, então você trouxe aqui frutos do mar, ou seja, enriqueceu ainda mais a culinária de Monte Verde. Isso, eu sou de São Paulo, né? Aveia é, são técnicas francesas, né? Então, incorporar a técnica francesa em tudo quanto é tipo de culinária. Seja italiana, seja árabe, agora oriental também, com sushi. A regional, né? E quando a gente fala regional, em Brasil é muito largo, né? É a gaúcha com as carnes, a comida mineira, aquela coisa de aconchego, comidinha mais caseira. Então, o que eu trouxe mesmo era trazer técnica e novidades. Por exemplo, uma couve diferente, como temos aqui na mesa, um bolinho de feijão tropeiro. Trazer as tradições e fazer criações a partir delas. Bom, e os drinks também, né? Vamos falar dos drinks. Você tem drinks especiais. Aqui nós estamos com duas caipirinhas completamente diferentes. Vamos falar dos drinks. É, essa primeira aqui é uma que eu gosto muito, né? Os domingos, 4 horas da tarde, é essa aí que eu tomo, é caju, limão e canela. Essa criamos aqui em janeiro, no calorzinho. Embora Monte Verde seja uma cidade fria, tem calor também. E a outra com ingrediente regional, que é a goiabada cascão, né? Colocamos dois limões, o tai chi e o limão ciliano também. Bom, e quem vier para Monte Verde tem que passar um alquimista, né? Por favor, por favor, que é uma experiência de atendimento, de qualidade. A nossa preocupação com os ingredientes é muito forte diariamente. Nós não fechamos, né? E temos uma diversidade muito grande nos pratos aqui. Obrigada, Edu. Um prazer. Obrigado a vocês pela presença. Toda a avenida é decorada com muitas flores e casas com arquitetura inspirada na Europa alpina, rendendo ao Monte Verde o apelido de Suíça Mineira. O centro jura em torno de galerias, lojas, restaurantes, cervejarias e diversos outros tipos de estabelecimentos comerciais com uma arquitetura toda especial. Vale a pena caminhar sem pressa pelos corredores para descobrir cachaçarias, chocolaterias e todo tipo de delícia.